A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura em parceria com o SAAI, realizou a entrega de uma plataforma com 17 pontos para lavadores de veículos que antes atuavam na Avenida Beira Rio. O local é dotado de banheiro, iluminação, depósito e é ecologicamente corredo, preservando o rio Itapecuru. E aqui a gente implantou uma rede de água potável, que vai ser utilizada para consumo humano nos banheiros, mas também a gente instalou uma bomba que vai captar a água do rio Itapecuru e toda a água de retorno vai passar por um sistema de caixa de areia com separador de água e óleo. Na realidade, além da oportunidade, dá uma segurança para essas pessoas. Segurança no sentido de que agora eles são permissionários, eles têm o direito de exploração do serviço e de uma forma justa e ecologicamente correta. Uma preocupação muito grande que o prefeito Flávio Gentil teve foi de não deixar aqueles lavadores desamparados, mas também a gente não poderia deixar de receber uma obra tão grandiosa do Estado, através do secretário de Estado, Catulé Junco, que está trazendo uma obra importantíssima, vai ser o segundo cartão postal de Caxias, a nossa Beira Rio. É um momento de relevância social, relevância ambiental, porque ali na Beira do Rio nós tínhamos um débito com o nosso rio Itapecuru, onde o óleo era jogado diretamente no rio, aqui nós vamos tratar toda a água de lavagem dos carros, que vai botar para o rio com mais de 90% de pureza. E de cunha social, porque nós estamos ajudando essas famílias a ganhar o pão de cada dia. Os lavadores de veículos agora são permissionários por 20 anos, tendo segurança e tranquilidade amparado em lei. Também foi realizado durante a entrega o sorteio de 10 hidrolavadores entre os trabalhadores. Foi uma grande melhora que o prefeito fez para a gente, entendeu? A água da gente que a gente usava já era um pouco suja, digamos assim, e voltava mais suja ainda para o rio. Hoje, hoje tudo mudou. A água para a gente já vem um pouco mais tratada e ela volta para o rio totalmente tratada. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Tchau, tchau!